Isso é o clipe do que? Isso é o bug? Ah, esse é meu montage? Oh my god! Querem ver isso, mano? Deixa eu tirar ela de cima, cara. Aí, vou tirar o som que eu não quero ouvir minha voz, não, mano. Vou botar minha música aqui. A gente pode ver as plays. Caralho, é 10 min, mano. Esse highlight está grande, filha. Será que eu saio daqui para ver essa porra? É digno, mano? Será que é digno? Não, com som não, mano. Coloco som, vamos ver então. Ah, o Slint. Aí está dormindo o Slint, caralho. Caralho, esse é muito antigo, mano. Que coisa? Há um ano já? Ah, eu trollei, velho. Poxa, eu jogava diafélio só essa época. Nossa, o cara jogou muito mal, mano. Caralho, cara. Que f... Filho do satanás. Que isso, Pedrão? Que estragado, mano. Ah, vai se f... Cara, isso aí não é no micro. Isso aí é no in-house, cara. Essa play é no in-house. Eu acho. Ah, é plays contra bons jogadores. Não, cara, é só mirar, cara. Ah, furtelas. Pô, grandes jogadores do cenário no game. É porque eu tinha ela. Volta pro Prime. Acabei de dar um pentakill, mano. Acabei de carregar um game sozinho, filho. Eu pareço bem feliz jogando LoL, mano. Isso me alegra. As coisas não mudaram. Caralho, a gente não toma dano, velho. Não, sai fora, Gabriel. Para, mano. Atleta, pai. Esse exezinho eu sempre tive, né? Sempre tive. Cara, é real que as plays não estão tão insanas, não. Tipo assim, talvez... É... É porque, mano, essas plays são normais de solo Q. Mas é um montage, de certa forma é um montage. Nossa, tem play até de karma, pô. Olha o boiinho zadeiro. Tem o boiinho zadeiro jogando. Vai no talento, vai no talento. Só rala, só rala pra eu matar. E aí, Luffy, ficou uma boa. Cara, olha teu flash. Olha teu flash que esquisito. Tu viu? Tu viu que coisa feia? Tu viu que coisa feia? Não, ele tá muito ruim. Eu vou ter que puxar, eu tenho que puxar. Ó, tinha sorteio pros subs nessa época de RP, mano. Nossa, os tempos mudaram muito, velho. Que isso. Ah, o cara não desvia, viado. A gente desvia na torre? Diferente. Ok, great stuff. Ué, essa play foi da hora, essa play foi da hora. Acho que essa é a melhor do clipe, mano. É uma das uniques que eu viro e falo, pô, essa foi uma play, tu ligado? Pô, play boa, mano. Play boa, tipo kite, desviando de skill. Fala, Rick, qual a boa? Tinha outro montage, esse aqui. Acho que eu nunca vi esse aqui, eu já vi esse aqui. Salve da história. É isso que a gente vai ver quando eu amassasse o crânio. Um, um, mano. Olha ali o Álvaro ali, o Álvaro é Diamond, mano. Ele levou a sério demais, mano. Tá chumbado aqui já, velho. Ah, cara, a vida é muito cruel. Tá chumbado, cara. Tá uma diff. Mano, plays de... Essas plays não tão muito boas, não, né, mano. Tem um montage melhor, mas eu não achei ele, cara. Tem um montage que tem umas plays bem mais, porra. Bem mais alto nível. Essas plays aqui, tá, puta. Olha o Bulinhas, olha o Bulinhas, olha o Bulinhas. Olha o Bulinhas errando todos grab. Olha o Bulinhas errando todos grab. Essa play, cara, isso aqui é ridículo ser uma play, né, mano. Aí, em vez de level 1, ele erra 1. Caralho, que nerd é essa, Bulinhas. Olha lá. Ah, não, aquele já tinha errado uns 3, já. Bate no Nandali, acho que a gente ganha esse aqui. Era o terceiro daquele ali. Bate no Nandali, bate no Nandali. Olha o Leona, Leona. Leona sem flash, Leona sem flash, Leona sem flash. O Lush, que porra é essa, para que... Cara, olha ele, volta e volta com o Blue, mano. Olha essa desgraça, olha essa criança, cara. Vai sem flash, Leona sem flash, Leona sem flash, Leona sem flash. O Lush, que porra é essa, para que... Claro que hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim. Pô, cara, é real, guys. No Enem, que, mano, eu tô mal tratado. É que a câmera era bem ruim, tá ligado? Na época, mano. Aí dá a impressão que eu sou feio, mano. Essa câmera ruim, mano. Cranocombo? Cranocombo que é um clássico aqui, tá? Loucura, loucura, velho. Loucura, loucura. Pô, você que deu bom esse pano? Pô, antes jogava focadinho, mano. Onde que eu fui parar, guys? Isso é louco, mano. Ó, um V3, não peidava, mano. Só challengers na fila, tipo... Onde foi parar essa gameplay toda, mano? Olha a mecânica em dia, cara. Olha essa mecânica em dia, guys. Que isso, mano? Fodeu, mano. Sugaram a minha gameplay, pô. Papo reto, mano. Sugaram a minha gameplay, mano. Roubo, né? Com certeza roubo. Roubei, viado! Matei o Fraude. Ok, ok. Caralho, me matar geral? Caralho, viado. Eu mandei um triple, filha da puta! Não come, não come. Acho que esse Afelius, mano. Quando o Afelius tava forte, eu subi muito de elo. Porque, pô, são um dos melhores que o Champion, entendeu? Afelius e Jim tava no meta. Porra, mano. Caralho, meia. Caralho, meia. Caralho, meia. Caralho, meia. Caralho, meia. Meia, meia, não dá. Nem vi o que o cara fez. Ó, isso aqui é Mix. Isso aqui é Mix? Isso aqui é Inhouse, eu acho, cara. É Inhouse? É Inhouse, eu acho. Ó, loud Thai. Não é Inhouse, não? Isso aqui é Inhouse, eu acho. É Inhouse. Caralho, caralho. Morreu, mano. Inhouse, mano. Pro mais, se tá, acho que se tá, é, mano. O Thaisão ficou fodido. Ah, eu que... Cara, é muito lindo ver isso, que tipo, algumas plays são... São em alto nível e outras são apenas no Diamond, tá ligado? Eu não sei se é isso aqui, mas tem um vídeo que é um... O cara coloca como se eu fosse... Como se eu fosse Challenger, mano. E eu era tipo best. Só que as plays eram boas, cara. E se é que as plays tão bem a boa, né? É nóis, é nóis, é nóis, pô. Caralho. Ah, shiii. Nasci pra jogar League, pô. Lucianã, não, velho. Caralho, velho. Ai. Remake, velho. Ah, ele cortou o clipe do Bulas, velho. Por que ele cortou o clipe do Bulas? O que é a Farmers Hunter? Ah, eu achei fraco, cara. Tipo, é um montage, tá ligado? Mas as plays tão muito fracas, mano. Essas plays aqui, tá... Porra, essas plays eu faço... Três vezes por dia, mano. Só que eu não consegui... Acho que o outro dele é Taro, velho. É, não é 3-min, mas as plays são... Sinceramente. Não, não é... Ah, é o meu máximo? Ah, para, cara. Sinceramente. Para com essa porra. Tem um que tem umas plays muito picas. Tipo, plays de altíssimo nível, tá ligado?